Léo Lins é detonado após piada com a morte de MC Kevin. As piadas pesadas de Léo Lins continuam causando polêmica, pois suas piadas são consideradas de mau gosto pelos internautas. A mãe do cantor MC Kevin rebateu o deboche de Léo Lins sobre a morte do filho. Fala galerinha, beleza? Muito bem-vindos ao canal Foco News. Galera, aonde o Léo Lins quer chegar com essas piadas sem graça? Parece que ele faz piada para Deep Web. Aquelas pessoas mesmo que têm um coração escuro, né? Porque ele faz uma piada com a morte de uma pessoa e a galera ri. Galera, o Léo Lins já foi demitido do SBT, onde ele participava do programa De Noite com o Danilo Gentili, justamente por conta dessas piadas sem graça, onde ele faz uma piada com uma pessoa com microcefalia, uma criança com microcefalia. E dessa vez ele usou a morte do MC Kevin em um show de stand-up que ele fez. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. E o pior de tudo, galera, o pessoal riu, aplaudiu, né? Acha engraçado usar a dor das pessoas para estar fazendo esse tipo de piada, né? Na última piada que ele fez sobre a criança com microcefalia, ele disse que o pai morava no sertão e não tinha água. E que apenas aquela criança já tinha toda a água que o pai precisava na cabeça. ver se isso é um motivo para se fazer uma piada e o pessoal ainda dá risada, né, galera? É o seguinte, está o pessoal no inferno, está lá o diabo, os demônios, dando uma festa. Aí um fala, pô, por que tu deixou aquele cara entrar? Pô, eu fechei a porta, mas ele passou por baixo. Aí aparece o MC Kevin todo achatado, e aí? Pô, quero pegar as minas aí, agora eu posso pular na varanda que eu nem morro, cai igual uma folha agora. Será que eu me achar genial? Galera, já no Instagram, a Valkyria Nascimento, a mãe do MC Kevin, né, usou suas redes sociais para rebater o deboche do humorista ao seu filho. Tem cada uma que acontece que eu não consigo entender por que a pessoa quer fazer o humor da desgraça dos outros. Ridículo, seu Léo Lins, ridículo. Que é triste, né? A mãe, ou qualquer outro familiar, até mesmo fã, fica incomodado com esse tipo de piada, de brincadeira sem graça que a gente não pode nem fazer entre os amigos, quanto mais para uma plateia, galera. Então, essa aí é mais uma piada sem graça do humorista Léo Lins, galera. Galera, o que você achou dessa piada, né? Deixa aí nos comentários.